Fala pessoal, aqui é a Isa do TC e no vídeo de hoje eu vou explicar uma estratégia com opções chamada trava de alta. Você já ouviu falar por aí? Bom, tá na hora de aprender de uma vez por todas. Vamos lá? Já vamos direto ao ponto. Trava é uma estratégia que consiste na compra de uma opção e em sequência a venda de outra opção com um strike maior, na mesma quantidade e com a mesma data de vencimento. Essa estratégia acaba limitando os ganhos do investidor, mas ao mesmo tempo também limita as perdas, o que é ótimo, né? E não deixa muito exposto o investidor. Então, no momento da montagem, o investidor já sabe qual é o lucro e a perda máxima da operação. Demais, né? Então, como que a gente vai fazer isso na prática? Bom, você foi lá, escolheu a sua opção para comprar, decidiu quanto vai comprar e já viu qual é o strike. Aí agora, você precisa vender a mesma quantidade de opções que comprou em uma opção com um strike acima. Entendeu? Não? Então, vamos ao exemplo, que aí fica tudo mais fácil. Por exemplo, você compra uma opção de Bradesco, BBDCK18, e vende a mesma quantidade da opção BBDCK19. Olha, tudo isso não é recomendação de compra, viu? Eu tô apenas citando exemplos. Vamos com calma, pessoal. Bom, em uma situação hipotética, o investidor pagará 50 centavos em BBDCK18, e ao vender BBDCK19, receberá 30 centavos. Deixando, então, a operação com um custo total de 20 centavos. Dessa forma, se até o vencimento, o Bradesco ultrapassar o patamar de R$19,00, que é o exercício de BBDCK19, o investidor exercerá o seu direito de comprar Bradesco por R$18,00, que é o exercício de BBDCK18. E aí, será exercido, né, por esse valor. Assim, a diferença será acreditada como lucro na conta, que é R$1,00. Logo, o investidor terá que abater 20 centavos do custo da trava desse R$1,00 de lucro, e terá um lucro líquido de R$0,80. Ficou claro? Se você tiver dúvida, já corre lá no canal, dona, pra perguntar. Não vai ficar com vergonha, viu? Então, pra finalizar, qual é o benefício dessa operação? Como o próprio nome já sugere, o investidor trava sua operação em um movimento direcional de alta, fica posicionado diminuindo seus riscos. Mas como assim não tem nenhuma desvantagem, Isabela? Como tudo na vida tem o seu lado ruim, né? A maior desvantagem dessa operação é que no caso do ativo ter uma alta muito expressiva, você acaba não tendo todo aquele lucro, né? Porque travou a sua operação. É isso aí, então, pessoal. Deixa o seu like e corre lá no canal, dona, que tá cheio de conteúdos novos diariamente. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?